Fala pessoal, aproveitar que eu estou saindo aqui para fazer meu treino de bike de hoje, vou trazer um bisu para você com relação a aquecimento e alongamento antes de treinamentos físicos, tá? Como que eu faço atualmente? Eu, antes de fazer a minha atividade, eu não faço nenhum dos dois, porque normalmente os meus treinos são treinos mais longos, né? Treinos aí que duram entre uma hora e meia e três horas de duração, então eu não saio numa velocidade muito forte, num ritmo muito forte, nem na corrida, nem na bike, então dessa forma eu opto por aquecer durante a própria atividade, né? Eu saio devagarzinho ali e nos primeiros quilômetros ali, 10, 15, 20 minutos, eu ainda estou aquecendo, beleza? Aí depois eu dou uma apertada no ritmo e tudo mais. Como que eu acho que você deve fazer e por que que eu falo isso em primeiro lugar? Na última atualização que teve aí no Manual de Educação Física do Exército, por exemplo, não se traz mais alongamento antes da atividade física principal, tá? Então antes, né? E tem outros estudos que mostram também, corroboram com essa visão, você deve fazer um aquecimento e não um alongamento. Então antes da atividade, você faz um aquecimento. O que é esse aquecimento? Basicamente é você fazer num ritmo mais lento o exercício que você vai fazer e fazer algumas outras atividades também. Então, por exemplo, antes da sua corrida, o que é que você pode fazer? Você pode dar uma corridinha mais leve, fazer uma corrida lateral, fazer uma corrida de costas, né? Fazer uma rotação dos braços, que você vai usar o ombro ali também, de modo que o seu corpo, ele vá se acostumando com aquele ritmo de atividade que vai se tornar maior, né? Então o seu corpo, ele vai se preparando para a atividade física. Então eu não recomendo que você alongue antes da atividade, e sim que você aqueça, beleza? E quando que você vai fazer o alongamento? Logo após a atividade física, você faz um alongamento leve, tá? Não faz um alongamento com muita força. Por quê? A sua musculatura, depois da atividade física, ela vai estar cheia de microfissuras. E se você faz um alongamento muito forte, você pode aumentar demais essas microfissuras de uma forma que não é saudável, tá? Então você faz um alongamento fraco, sem puxar muita musculatura depois da atividade, e umas 3, 4 horas depois, ou de preferência no outro dia de manhã, tá? Principalmente se você fizer a atividade à noite, no outro dia de manhã você faz um alongamento mais forte, tá? Então dessa forma aí você vai ter, muito provavelmente, uma recuperação bem melhor, beleza? Então resumindo, antes da atividade você não alonga, você aquece, e depois da atividade você faz um alongamento bem leve, beleza? É isso, dicasinha rápida pra vocês, fé na missão, até a próxima, tchau, tchau!